Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo, para o programa morro de hoje, já que ontem não teve jogo do Flamengo. Hã? Peraí, a produção tá dizendo que teve jogo. Teve não, o Flamengo jogou ontem, não veio. Enfim, é... Que merda, hein? Só fazendo uma gracinha pra ver se melhora o humor. Porque puta que me pariu, hein? Que partidinha... Vamos mandar um jurema especial para este desempenho do Flamengo ontem. Partida, filha de uma puta! Olha, foi uma lástima. Provavelmente a pior atuação do ano. O Zé Ricardo até falou que foi. Só que eu acho que a nossa mente também deleta algumas coisas que acontecem no Carioqueta, né? Porque o Carioqueta é tão horroroso que a gente acaba deletando. Mas... Tá aí. Se não foi a pior, tá no top 5 aí. Acho que até menos, né? Tá entre as três piores. Sei lá, foi horroroso, pavoroso, lastimável. E aí, o que que foi? O que que foi? Foi nada. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu na outra quarta. Com o São Lourenço. Falta de atitude. Só que era o Atlético-Goianiense. E mesmo assim, a gente ainda acabou dando sorte. Porque teve alguns momentos do jogo que estava mais para eles do que para nós. Marcar o gol lá. Enquanto estava empatado em 1x1. Aí, mais uma vez, ainda bem, né? Aquele maravilhoso cruzamento do Matheus para um gol do Sávio, né? Que está virando hábito. Aliás, os três gols que o Matheus Sávio fez pelo profissional do Flamengo foram cruzando e a bola entrou. Ou ele é muito inovador ou, realmente, ele é muito cagão. De qualquer forma, que bom, ontem teve de novo vaia para ele. Que ontem, 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 eu acho que não foi exatamente vaia para ele, não. A vaia é que agora também está um frisson que a torcida quer porque quer que o Vinícius Júnior entre de qualquer maneira, né? E aí, ontem, o time estava jogando mal pra cacete, pediram o Vinícius Júnior. O Zé Ricardo não entrou, aí chamaram ele de burro e aí o Matheus Sávio acabou ganhando a vaia, esse tipo de carona, né? Aí, ele tentou dar as mais diversas desculpas malucas, dentre elas. O Guerreiro falou que ainda dói muito a eliminação da Libertadores e que acaba atrapalhando. Não acho, porque não me parece que tenha atrapalhado no sábado contra o mesmo Atlético Goianiense. O Ederson mandou, essa foi bonita do Ederson, por ordem, né? A mais ou menos foi a do Guerreiro, aí uma piorzinha foi a do Ederson. Falando que a eliminação da Libertadores doeu e tal, mas que tem que servir como lição, e aí abre aspas. Precisamos saber que não dá mais pra passar por isso. Fecha aspas. Porra, se acha que não dá mais pra passar por isso, então era pra ter jogado bola ontem e não acionado o modo carioqueta na cara grande e deixado correr solto, né? Mas enfim, e a brilhante, a melhor de todas, o Oscar de melhor desculpa esfarrapada para um desempenho estapafúrdio vai para o nosso técnico Zé Ricardo, que disse que o que atrapalhou, ele disse que foi a vitória fácil no sábado e ter aberto o placar muito cedo. Uau! Isso realmente no mundo do futebol, abrir o placar muito cedo atrapalha e ter ganho o jogo anterior facilmente também atrapalha. Realmente foram desculpas, assim, por que dessas desculpas esfarrapadas? Porque não tinha o que desculpar, foi falta de atitude e, nesse caso aqui, nem o Ederson, nem o Guerreiro, nem o Zé Ricardo vão chegar ao público e dizer Pô, faltou atitude, a gente achou que a porra da vaga já estava garantida, maiormente depois que fez o primeiro gol, aí a gente acionou o modo carioqueta pra ver o que é que dava e todo mundo sabe o que é que deu, deu aquela merda que quase que a gente ia eliminar da Copa do Brasil pelo Atlético Guglianiense. Pra nós, seria eliminar na primeira fase, né? A Copa do Brasil começou com 700 clubes, mas como a gente começou na oitava, pra gente a oitava de final é a primeira fase e quase que a gente sai na primeira fase. Bom, não tem nem muito mais que falar do jogo de ontem, né? Foi isso aí, mas passamos, beleza, dia, se não me engano, dia 5 de junho tem o sorteio. Na verdade, só Flamengo e Santos já estão garantidos nas quartas de final e o resto vai ser definido semana que vem, então semana que vem a gente analisa isso e vê se tem algum outro time bem bem pra eles pegarem no sorteio, porque vai que eles acionam o modo estadual de novo, porque se acionar, se for um time mais fortinho, aí babau. Bom, do jogo foi esse, Ilha do Governador. Tem o Flamengo e Botafogo no dia 4, que o Flamengo quer jogar na Ilha, mas aí eu não entendo uma porra nenhuma disso, né? Porque o Botafogo jogou, antes do Botafogo, aquilo era uma merda completa, antes do Botafogo chegar lá. E jogou lá, teve Flamengo e Botafogo, Flamengo e Corinthians, Flamengo e São Paulo, teve a porra toda. Aí o Botafogo deu uma jeitadinha melhor, jogou a porra toda, Flamengo e Botafogo, Botafogo e todo mundo, tudo bem, com pouca torcida. E agora que o Flamengo fez o negócio todo direitinho, é uma bulha, uma confusão de licença e não sei o que lá. Deve ser tudo pra atrapalhar o Flamengo, pra ver se o Flamengo joga com o Maracanã e essas coisas. Aí, outra coisa que eu não entendo é que, segundo aconteceu há tempos atrás, o JEP disse que não queria que tivesse clássico lá. O JEP, que, pra quem não é do Rio, é o Grupamento Especial de Policiamento dos Estados aqui do Rio, que faz um belo trabalho, disse que não queria que tivesse clássico lá. Mas, enfim, na tabela da CBF está com um asterisco lá, está marcado pra volta redonda, mas se até cinco dias antes o Flamengo conseguir as licenças, vai ser marcado pra ilha. A não ser que o JEP invente dizer que não pode, ou apareça um juiz pateta, engravatado, dizendo que não pode ter, ou que tem que ser torcida única, sem torcida, sei lá que porra que é. Enfim, esse negócio está indefinido ainda. E pra comentar aqui, rapaz, vocês devem ter visto aí que a garotada da Sub-20 estava embarcando pra Europa pra fazer uns jogos lá e tal, uns amistosos, e aí tinha um monte de vice-diretor do Botafogo, inclusive um vice de estádios. Eu não sei que merda é essa, vice de estádios? Que porra um vice de estádios faz? O Flamengo tem essa bosta? Se alguém sabe qual é a função do vice de estádios, fala. Mas tinha ele, mais uns pateta lá, tinha uma loura gostosa pra caralho lá no meio também, e aí o pessoal estava passando, eles começaram a cantar a música do Cheirinho, começaram a provocar e tal. E eu acho que, sinceramente, o cara é diretor, mas ele é diretor, pode fazer isso. Mas também o cara é torcedor, e o cara é diretor? O cara é diretor de estádios? O cara é vice-diretor de estádios? O cara tem um cargo lá, um cabide de emprego, pra ele poder viajar de graça pra ver o time dele jogar. Basicamente é isso. Mas aí provocaram lá, até que faz parte. Agora, o que chama atenção foram, assim, meia dúzia de botafoguenses também é lugar comum falar, né? Aquela pouca gente de sempre e tal, começaram a falar, vai mulambo, vai mulambada. É engraçado, né? Porque, assim, eles estavam falando isso pros garotos, que são amigos de um outro garoto, que sozinho, aos 16 anos, consegue, assim, gerar mais dinheiro do que a arrecadação anual do Botafogo. Então, nessa aí, eles podiam ter pensado, né? Ficava só na parte do cheirinho, da brincadeira e tal. Mas, chamar de mulambo, se eles forem botar a mão no bolso e olhar nas planilhas dele lá, eles vão ver quem é que realmente tem uma finança toda mulambada e toda ferrada, que são os alvinegros de General Severiano. No Vasco tá tendo um bate-boca do caralho, o tal do Anderson Barros, que foi um dos caras que o Rodrigo reclamou lá, fez um mimimi na saída dele, aí disse que boa parte do que o Rodrigo disse é mentira, ah, porra desnecessária também esse bate-boca via imprensa. Sei lá, se encontra, ligam pro outro, falam e vê o que é que houve. Daqui a pouco deve sair alguma história podre do meio disso aí, ou inventada ou real. Mas, enfim, vamos lá. E no Botafogo também, quer dizer, aquilo que eu falei do Botafogo não era falando mal do Botafogo, era uma coisa relacionada ao Flamengo. E na sessão exclusiva aqui falando só do Botafogo, saiu na terça-feira de madrugada e já está lá onde o Botafogo vai jogar, que é em Buenos Aires, acho que é em Buenos Aires, a primeira caravana internacional do Botafogo. E assim, uma coisa é louvável, foi todo mundo, porque são 45 pessoas, então não sobrou basicamente nenhum Botafoguense no Rio. Os 45 do ônibus e mais os 6 ou 7, sei lá quantos que tinham no aeroporto chamando os garotos de subindo de mulambo, acabou. Não tem mais Botafoguense no Rio e, no momento, até esse pessoal todo voltar, no Rio nós só temos três torcidas, Flamengo, Vasco e Fluminense. No mais, acho que é só isso, quanto tempo tem de vídeo, não estou conseguindo ver que minha lente está uma merda, mas acho que 10 minutos. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima. E tomara que o Flamengo não repita um desempenho tão pífio e tão ridículo como o de ontem em nenhum outro jogo, porque, como disse eu na filial literária do Boteco, o Calioqueta perdou. Tanto que a gente foi campeão dessa porra e não ganhou nenhum turno. Campeão invicto sem ganhar nenhum turno. Mas o Brasileirão, com suas agora 36 decisões, e qualquer desses torneios mata-mata que a gente vai disputar aí, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e a porra da Primeira Liga, não perdoa não, porque é um desempenho desse contra um time mais forte, a gente vai tomar aquela sapatada, que se for no jogo da ida não vai dar para reverter, e se for no jogo da volta, a vaca vai para o brejo, enfim, é bom o pessoal abrir o olho e parar de inventar desculpa e se conscientizar que foi falta de atitude mais uma vez. Até a próxima!